Olá pessoal, eu sou o Ferrez, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do Bolsonaro pelo mundo e dos grandes livros que eu peguei na Argentina. Vem com nós! Bom, vocês ficaram sabendo aí que eu fui para a Argentina, fui fazer um lançamento lá, né? E fui fazer muita mídia, muita divulgação dos livros que estão saindo por lá. O Manual Prático do Ódio saiu, Ninguém Inocente, Amanhecer Esmeralda, agora vai lançar o Capão Pecado, lançou a edição de bolso do Manual Prático do Ódio também, e saiu Deus foi almoçar. Então eu estou mal feliz, mano, porque a Argentina deu esse espaço aí, né? A editora Corregedor está fazendo um trabalho muito lindo, muito bem bolado. Esse trabalho começou com várias pessoas participando, inclusive a Lúcia Tenina, que é a minha tradutora oficial na Argentina. Então um beijão para toda a família dela e toda a família Pampin, que vem cercando todo esse trabalho. Eu também tenho vários amigos em várias comunidades da Argentina, graças a esse trabalho e graças à amizade mesmo, né, que a gente foi fazendo. Então um deles é o Dario, de Rosário, quero mandar um abraço para ele também. Obrigado pelo almoço, Dario, quando eu estive aí. E vou falar um pouquinho do que aconteceu lá nesse rolê, tá ligado? Foi muito trampo, eu fiz dias e dias de imprensa, fiz várias rádios, vários jornais, saiu uma matéria bem legal, ó. Esse aqui é um dos principais jornais da Argentina, certo? Saiu essa matéria gigante aqui, ó, muito bem legal. Chama Clarinha, ó, jornal. E saiu vários outros jornais que depois eu vou deixar os links no vídeo, se eu conseguir, para vocês, beleza, Rafa? Também a gente fez os programas de rádio, eu acho que vocês viram nos outros programas que eu coloquei aí no ar. Inclusive eu fiz um vlog direto de lá da Argentina para vocês aí, um pouco acima aí, vocês vão ver no vídeo. Pessoal, vocês sabem que a gente também está fazendo a campanha do Apoia-se. Se você gosta do trabalho que a gente está desenrolando, se você gosta dos conteúdos, se você gosta do trabalho editorial que a gente está fazendo, fortalece lá no Apoia-se. O Apoia-se dá ajuda a gente a pagar a edição do vídeo, ajuda a gente a tocar os trabalhos editoriais, a ser o povo, e fazer tudo o que a gente faz aqui na Zona Sul. Beleza? Tamo junto. Bom, uma coisa que foi inevitável. Todos os repórteres que falaram comigo, além de literatura, além de perguntar como é a distribuição no Brasil, como que a gente faz para se manter vivo com essa literatura marginal, eles ainda perguntaram muito do Bolsonaro, né, mano? Eu achei muito louco, porque, olha esse livro aqui, ó, que eles acabaram me dando lá, ó. Bolsonaro, La Democracia de Brasil em Perigo, do Ariel Goldstein, Maré Editorial. Cara, quando eu peguei esse livro aqui, eu falei, mano, será que os caras estão sabendo realmente o que está acontecendo aqui no Brasil? E eles sabiam tudo. E tem mais, mano. Lá eles me falaram que até a direita não respeita o Bolsonaro, tá ligado? Que a direita acha o Bolsonaro um palhaço, acha que ele não é um cara de direita sério. Bom, eu acho que ele deve ser sério, porque, ó, se ele é nacionalista, ele não pode ser entreguista. Se ele é nacionalista, ele não pode pagar pau para os americanos. Se ele é nacionalista, ele não pode romper um contrato para poder beneficiar outro governo. É, então não sei se tem lógica, mas vamos lá. Eu recebi muitos livros bacanas também, ó. A Valentina Vidal me deu esse livro aqui, que fala do manicômio, certo? Do hospital psiquiátrico. Então eu estou doido para ler. Da Tuskets Editores, que é o mesmo selo que lançou aqui o Capopecado quando eu estava pela Planeta. Recebi na porta da palestra esse livro aqui de um cara muito legal, Enem Domingos Nino, que é um pulp, né, mano? Eu gosto muito de literatura pulp, ó. Esse aqui é um pulp original, ó. Ó que bacana. Los Mortos del Riachuelo, certo? Esse cara aqui entregou para mim com o maior carinho na introdução da palestra. Aí eu chamei ele lá para dentro para a gente trocar ideia. Então é legal quando você trouxe um bom autor, mano, que está lutando pela sua obra. É do maior valor, vocês estão ligados, né? O Marlos Drummond, ó, me deu esse trabalho aqui, que é o Pajaro de Fuego, que é o Pássaro de Fogo, né? Edição Bilingue, que é de português e espanhol. Então, ó, aqui tem os poemas dele em português, em espanhol aqui. Então muito obrigado, Marlos. Cara, gente boa também, trocando uma ideia. A Débora Mundane me deu El Rio, que eu fiquei super curioso também para ver. Beleza? E eu peguei a agenda cultural de Rosário, com o Dario, né, mano? Que é um lugar bem conhecido na Argentina, ó. Tá aqui, certo? Isso aqui é muito legal, porque, ó, por exemplo, tem o trabalho do Dario com o desarme, que é uma campanha que ele faz para o desarmamento, onde os jovens usam camisas de desarmamento. Enquanto aqui está todo mundo, boa parte da população lutando, né, sei lá, para o direito à arma, lá os caras estão lutando para poder bater de frente. Tem uma coisa muito legal também que me aproxima de Rosário, que é a fabricação das roupas, ó. Os caras também fazem a própria moda, certo? Então, esse catálogo é bem legal. Então, eu agradeço o Dario por ter me dado. O Mission Kenobi é um livro para jovem do Juan Guignotti. É o Mission Kenobi. Ele é corrigedor também. Essa coleção é uma coleção de poentes de papel, certo? Que é uma coleção que eles fazem, esse selo aqui, ó, para literatura juvenil e infantil. Então, é bem legal. O que eu achei legal desse Mission Kenobi, do Juan, é que ele tem uma linguagem muito jovem, mano. E ele tem os desenhos, ele mistura a coisa do Star Wars, tá ligado? Com a ficção científica, junto com Aventura para Jovens. Então, daí aqui, aí você corta, né? Você sabe, né? Entre outras atividades, eu acabei fazendo uma palestra na universidade com Leonardo Ayola. O Leonardo Ayola é um escritor. Esse livro dele, O So Papo, é um dos livros dele para jovens também. Ele nasceu em Buenos Aires em 1973. É um cara de quebrada, cheio de anel, com pulseira também, com a linguagem que parece muito a do hip-hop, só que na verdade ele gosta de rock. E a linguagem dele para jovem, mano, é muito legal, tá ligado? Ele tem um outro livro dos tigres, que depois eu vou opor aí, e o Kriptonita, que é um livro bem famoso também na Argentina e ele me mandou também. É um livro que eu já li, inclusive. Aí depois eu faço um comentário só sobre o Kriptonita, que é o livro dele para adulto, assim, tá ligado? Eu acabei ganhando também um livro, que é muito, assim, difícil de conseguir na Argentina, que é Derrubando La Casa Rosada, sobre a cultura punk. Mano, vocês sabem que eu estou lançando aqui o My Way, que é a periferia de Moicano. Ó, é muito a mesma identidade, cara, muito legal. Uau! Quando eu recebi esse livro aqui, eu falei, meu, tem até um alfinete, tá ligado? Do livro. Muito obrigado a Lúcia Tenina e o Emiliano, que compraram esse livro aqui para mim, inclusive numa loja que já fechou. Mais uma livraria que fechou aí, era uma loja que vendia Vinicius e vendia livros da cultura punk, cultura rock e tal. Então, é um puta presente aqui legal, obrigadão, mano. Quem está acompanhando o canal sabe que a gente vai lançar esse livro do Movimento Punk, né, o My Way. E eu queria dizer que a gente vai entrar em pré-venda já. Hoje à tarde, vocês já podem entrar no site aí, pode conferir. No máximo, hoje à noite, assim, já vai estar em pré-venda o My Way, esse livro aqui, Tá ligado? A gente está recebendo na segunda-feira, vamos enviar para as pessoas na quarta. Você compra só pelo site da Selo Povo, beleza? A gente envia para você e para a sua casa e nós vamos fazer um lançamento também através da loja da Onda Sul, certo? Eu já falei bastante dele aqui no canal, feito pelo Valo Velho, que é um cara que é um dos criadores do movimento Anarcopunk no Brasil. Para terminar, eu tive o prazer de me encontrar com o Manuel Pampin. O Manuel Pampin tem 82 anos, mano. É um dos principais editores da Argentina, é o fundador da Corregedor. Ele veio me encontrar em Santelmo, a gente bateu um super papo sobre distribuição, sobre como ele foi perseguido na época da ditadura argentina, sobre como ele fazia os livros, a gente tinha que esconder a capa dos livros, colocar só a lombada no destaque. O cara é tão importante que é Manuel Pampin, o editor argentino. Aqui tem desde a infância dele, de onde ele veio, tá ligado? Quando ele chegou na Argentina distribuindo livros de mão em mão. Então foi um puta prazer trobar ele e saber de todas essas histórias. A gente aprende muito, Rafa, quando você pega um cara com essa experiência. Quero agradecer a família Pampin, que acabou me conectando de novo com o São Manuel e eu pude encontrar com ele mais uma vez.